Ei, Venezuela, eu falo, ó, 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 né? Sim, eu acho que o governo, ontem falamos, falei a respeito, ontem, na entrevista com o Celso Amorim, na sexta-feira nós tratamos o assunto Venezuela também, aliás, essa entrevista vocês têm de ver. Para concordar, para discordar, para tudo, para se instruir. Ainda falamos de Venezuela, tá? Hum, hum, vai lá. O Supremo Tribunal da Venezuela suspendeu hoje todos os efeitos das primárias da oposição uma semana após a disputa. A Corte do País tomou a decisão depois de acusações do governo de Nicolás Maduro sobre fraudes na corrida eleitoral. Maria Corina Machado, da ala mais radical da oposição, venceu as primárias com ampla margem, mas está inabilitada de exercer cargos públicos por 15 anos, o que, em tese, impediria que a candidatura fosse oficializada. Cinco dias antes da decisão do Supremo, o procurador-geral Tarek William Saab abriu uma investigação contra o presidente da Comissão Nacional Primária, Jesus Maria Casal, e parte da equipe dele por usurpação de funções eleitorais, usurpação de identidade, lavagem de dinheiro e formação de quadrilhas primárias. Foram organizadas pela própria oposição, que descartou a assistência técnica do Conselho Nacional Eleitoral após meses de evasivas por parte da instituição. Segundo a Comissão Nacional Primária, 2,4 milhões dos 21 milhões de venezuelanos registrados participaram das primárias. O chavismo, no entanto, afirma que o número teria sido de pouco mais de 500 mil pessoas. Olha aqui, evidentemente, fosse uma democracia, houvesse uma justiça eleitoral independente, como há no Brasil, eles dizem, bom, devem ter transgredido a lei, alguma coisa, porque onde há justiça eleitoral, onde há esse tipo de consulta, sim, está sujeita ali a ser avaliada pela justiça. Agora, como acreditar nisso? Como acreditar? Inexiste democracia na Venezuela, inexiste qualquer forma de conter, por enquanto, a vontade do governo, e me parece que o encontro que houve entre oposição e governo começa a fazer água. Eu, sinceramente, duvido de que, havendo eleições livres, o Maduro consiga se reeleger ou quem quer que ele indique, se ele indicar alguém. A situação do país é muito difícil. E a diferença do que querem alguns, e eu acho que a condescendência com a ditadura da Venezuela, a condescendência com a ditadura da Nicarágua, são erros tão grotescos que alguns setores da esquerda cometem, não são todos, mas alguns cometem, que eu acho impressionante que não perceba o seguinte, não está endossando um regime em que se está fazendo uma experiência virtuosa de governo boa para as pessoas, humanista, o que quer que seja. E dois, prejudica, contamina, de algum jeito, o próprio debate interno. Então, sim, eu acho que o governo Lula faz muito bem em continuar a investir na tentativa da realização de eleições livres na Venezuela. Vocês sabem que eu não apoiei aquela porra louquice de tentar botar o Han Guaidó como presidente da Venezuela. Presidente de coisa nenhuma, eu até tirava o sarro dele. Que eu dizia que ele... Lembra? Ele tentava fazer poses à moda Obama, né? Aquela coisa do queixo, sempre assim. Que eu chamo de gente que tem queixo de estátua. Ah, você tem inveja porque você não tem tanto queixo. Pode até ser, também, Larissa, não descarta. Né? Mas eu não endossei aquilo, o absurdo de aqui no Brasil se deslocar lá para o norte do país para acompanhar a queda do regime chavista. Né? Por pouco não se faz uma grande besteira ali. Né? Agora, obviamente, diante de coisas como essa, deve-se buscar, sim, sem dúvida nenhuma, a distensão e o entendimento entre a oposição e o governo. Quanto mais o governo Lula investir nisso, melhor. O próprio governo Biden está aliviando sanções, buscando uma aproximação. Agora, sempre será preciso tomar muito cuidado quando se tratar de endossar um regime. Ou de se aproximar de um regime. Ou de achar, então, que, olha, de fato, o Maduro está... Por enquanto, ele não está tentando nada. Por enquanto, há declarações. só declarações. E me parece que no primeiro teste já está sendo devidamente reprovado. Por que, afinal de contas, se trata de um regime ditatorial com controle absoluto da imprensa que tem a ousadia de dizer, inclusive, na oposição, quem é que pode e quem não pode fazer as coisas. Isso não é aceitável, entende? Nós temos, a partir da experiência que nós vimos aqui, no Bolsonaro, nós temos de dizer a nós mesmos, e, valeu bem, nesse programa é uma dissertação, sempre é, né? A gente volta ao começo. O que é que eu disse sobre o bolsonarismo sobre um ano da vitória do Lula? Foi a vitória da democracia. Não existe democracia mais ou menos. A democracia que não garante as liberdades políticas, o regime que não garante as liberdades políticas, o regime que não garante as liberdades individuais e que não cobra, ao mesmo tempo, responsabilidade pelo exercício dessas liberdades, democrático não é. E nós somos.